A Rádio Rio de Janeiro, a emissora da fraternidade passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, André Afonso Monteiro, para o estudo do livro A Gênese, da obra codificada por Allan Kardec. Olá, amigo ouvinte e internauta da Rádio Rio de Janeiro, a emissora da fraternidade, a rádio que toda a família pode ouvir, programa Luz na Penumbra, estudo da obra Gênese. Comigo, André Monteiro, e aqui mais uma vez com Maria de Fátima Miranda. E Miranda, Eduardo, continua em zonas malinas. É, eu acho que ele está em missão, temos que orar por ele, temos que orar pelo amiguinho, para ele sobreviver ao testemunho. Já está há três semanas fazendo, digamos assim, trabalhos em outras paisagens. Pois é. Vamos continuar aqui, Miranda, no capítulo 1, caráter da revelação espírita da obra A Gênese, no item 6. E Kardec vem falando aqui, nos itens anteriores, desses homens de gênio, dos mestres, dos professores, desses reveladores de primeira ordem, que reencarnam com a missão de trazer o progresso para a humanidade com aquela ideia primitiva, digamos assim, né? Não é algo que ele aprendeu de alguém e repassa para outros, mas ele já traz aquele conhecimento e desenvolve aquela ideia para essa sociedade. Então, ele continua aqui no item 6. Desde que se admite a solicitude de Deus para com as suas criaturas, por que não se há de admitir que espíritos capazes possuem a energia e a superioridade de conhecimento de fazerem que a humanidade avance, encarne pela vontade de Deus, com o fim de ativarem o progresso em determinado sentido? Por que não admitir que eles recebam missões como um embaixador as recebe de seu soberano, tal o papel dos grandes gênios, que vem eles fazer senão ensinar os homens verdades que estes ignoram e ainda ignorariam durante largos períodos, a fim de lhes dar um ponto de apoio, mediante o qual possam elevar-se mais rapidamente? Esses gênios que aparecem através dos séculos como estrelas brilhantes, deixando um longo traço luminoso sobre a humanidade, são missionários ou, se o quiserem, messias. Então, vamos dar uma pausa aqui, Miranda. Sim, sim, sim. Messias. Deixa eu ver até aqui, vai conversando aí que eu vou pegar aqui um negócio. A gente conversa sobre esse messias. Missionários e messias. São esses grandes espíritos iluminados que, digamos assim, derramam na humanidade o seu conhecimento. Sim. Conforme Kardec coloca aqui, admitindo a solicitude de Deus para com as suas criaturas. Então, admite-se também que esses espíritos superiores em conhecimento alavanquem a humanidade. Pois é. São esses seres que trazem essas missões tão sublimes, no caso do messias. No caso de Jesus, ele tem a situação na religião que os judeus aguardavam a chegada do messias. E Jesus ainda tem algo mais. Ele é o ungido de Deus. Por isso que ele é considerado o Cristo. Ele não é o missionário. Ele não é mais o missionário. Ele é o Cristo. Ele é o missionário, né? Ele é o missionário. E é interessante que havia essa, digamos assim, essa previsão, essa profecia da chegada do messias, mas que eles não foram reconhecidos. Ele não foi reconhecido por parte do povo judeu. principalmente por aqueles que detinham o poder, que detinham a administração. Jesus, ele foi recebido pelas grandes massas, pelos excluídos, pelos excluídos, por alguns de, digamos assim, de capacidade, de destaque, mas... A nata do judaísmo não recebeu ele. Não acolheu, não enxergou naquele carpinteiro de Nazaré, naquele messias da profecia. É interessante, porque para os judeus, o messias seria o redentor. Sim, ia livrar do julgo. Seria o redentor. Então, o que é que eles esperavam? Mas está tudo dentro de uma compreensão de maturidade, tanto intelectual quanto espiritual. Eles estavam sob o subjulgo de Roma, o orgulho da raça judaica, aquilo era o fim. Meu Deus, você vai ver o livro Paulo Estevam, o pai de Gesiel, o sofrimento daquele homem. Já tinha sido lesado pela sociedade romana, numa parte das terras dele. A mãe ficou tão angustiada, vendo a luta do esposo, que até desencarnou mais cedo. Gesiel ficou órfão de mãe mais cedo. Depois o pai, já idoso, maltratado da rua pelas autoridades romanas. O orgulho da raça para um judeu. Meu Deus, misericórdia. Passamos lá. Temos certeza. Olha, nós que agora estamos, de alguma forma, nos identificando com a doutrina espírita, com o cristianismo, a luz da doutrina, já passamos pelos outros andares da compreensão religiosa. Não temos dúvida, não é? Aí nós vamos observar. Eles conheciam Deus, Senhor dos Exércitos. Então, eles esperavam um guerrilheiro. Um guerreiro. Se Deus é Senhor dos Exércitos, o filho dele tem que ser um soldado top. Aquele que saca de tudo para acabar com a situação. Foi esse o equívoco de Judas. Judas tem um filme que o título é Barrabás. Mostra uma relação de companheirismo entre Judas e Barrabás. E o Barrabás trabalhava com ferro, fazendo armas. Sim. Era ferreiro. E estava aí, no filme, mostra essa cena. Barrabás, com um companheiro lá de trabalho, fazendo armas. Porque eles queriam uma revolução, não é? E aí Judas entra lá, na oficina. Aí fala, mas eu já não te falei que não é necessário isso? É lindo o filme. Ilustra bem isso. Eu já não te falei que é necessário isso? O mestre tem como resolver tudo isso? Aí Barrabás concorda com ele. Tá bem, tá bem, tá bem. Aí Judas sai. Quando Judas sai, aí ele vira para o colega que está lá. Judas é um sonhador. Entendeu? Então isso mostra o equívoco de Judas, que também estava focado num Deus Senhor dos Exércitos. Então Jesus, com seu poder de rimem, ele ia virar a história da Palestina. Quando ele descobre isso. A história de Judas é algo que a cristandade, malhar Judas, aquela coisa toda. Humberto de Campos tem uma página que fala, na sexta-feira da paixão, como ele ficava meio reflexivo, não é? Nessa situação toda. Então, os judeus, eles não receberam Jesus e Amélia Rodrigues, ela vai descrever em uma das suas obras, como é que estava aquela região naquela época da chegada. Primeiro veio o César. O Augusto, não é? Que veio com aquela outra postura dentro do Império Romano já para fazer uma aquietação de ânimos. Diz que a... Meu Deus. Diz que a natureza era uma primavera, uma coisa belíssima. E os judeus estavam na expectativa da chegada do Messias, mas achando que ele ia vir dentro de uma família aristocrática judaica. Aí chega ele no anonimato, filho de um carpinteiro, de uma tesselã. De uma cidade que não era, digamos assim... Apagadinha. Mas eu fico imaginando... De uma região de Nazaré. O encontro de Jesus com os doutores da lei, aos doze anos, uns dizem que é onze, outros dizem que é doze, não importa, conversando sobre algo que transcendia tudo que era realidade para eles naquela hora. É isso aí. Então ele não é um Messias, um revelador qualquer. E também não é aquele redentor a nível de redimir o pecado dos outros. Ele veio mostrar como nos libertarmos das nossas marzelas pelo caminho do amor. E você vê que a missão dele, em grande escala, e daí as missões que cada um está inserido. Kardec está se referindo aqui, obviamente, a esses gêneros grandes missionários. Mas cada um de nós também temos a nossa parcela nessa cocriação. E também nesse mandato messiânico, que é a gente também colaborar com a obra. Jesus, ele fala isso. Ele tem uma colaboração com a obra. Ele fala isso, quem não é fiel no pouco não será fiel no muito. Porque tudo começa na pequenina célula. Na família. Então nós vamos dizer no evangelho o dever. Eu lembro do Amazonas, ele dizia, a página do evangelho que mais me move é o dever. É o capítulo, acho que é o capítulo 17, o homem de Brêmio mesmo. É a parte que me compete no dia a dia. Quais são os meus deveres? E todos nós temos deveres. Sim. Se o seu dever, nesse momento, está dentro da sua casa, cuidando da higiene para a sua família, ainda que não seja reconhecida nem percebida, faça oferecendo a Deus. Faça oferecimento. Porque louvar a Deus é cumprir os mínimos dos nossos deveres com gratidão. Sim. Sim. Não adianta a gente querer o muito se a gente não consegue dar o testemunho no pouco. Quem não é fiel no pouco não será no muito. O muito será a porta de perdição. Continua Kardec aqui, Miranda. O que de novo ensinam aos homens, quer na ordem física, quer na ordem filosófica, são revelações. Se Deus suscita reveladores para as verdades científicas, pode, com mais razão, suscitá-los para as verdades morais. Então, vai ter aquele profeta, digamos assim. Vamos usar esse termo aqui para a gente conseguir distinguir esses seres iluminados dos demais, digamos assim, dos demais homens encarnados ou reencarnados na Terra. Então, ele fala que vão existir esses profetas, esses missionários, na parte científica, mas também na parte moral. que constituem elementos essenciais do progresso. Tais são os filósofos, cujas ideias atravessam os séculos. Eu podemos citar Sócrates, Aristóteles, Platão, o Epiteto, também esses... Lao Tse, Confúcio, Buda, Crista. Espíritos que, de alguma maneira, trouxeram revoluções. Trouxeram a missão, primeiro, agregar, né? E depois, de alguma forma, espíritos carismáticos, que sem ter a pretensão de se tornar guru, porque todos eles, nenhum deles tinha a pretensão disso. Não. É uma coisa que a gente vai observando que o Evangelho fala, que o verdadeiro humilde não se percebe humilde. Não se sente humilde. Ele sabe que tem metas e tem o devotamento à benegação e cumpre os seus deveres. Esses tornam-se referência, porque se você está aflito, assoberbado, e sabe que tem alguém que é um porto seguro para te acolher, te ouvir, te acalmar e dar uma diretriz, esses, naturalmente, foram atraindo e agregando em torno de si outros espíritos necessitados de orientação. Continuem aqui no item 7. No sentido especial da fé religiosa, a revelação se diz mais particularmente das coisas espirituais que o homem não pôde descobrir por meio da inteligência, nem com o auxílio dos sentidos e cujo conhecimento lhe dão Deus ou seus mensageiros, quer por meio da palavra direta, quer pela inspiração. Então, vamos lá, Miranda. No sentido, item 7 do capítulo 1 da obra Gênesis, Kardec diz, no sentido especial da fé religiosa, a revelação se diz mais particularmente das coisas espirituais que o homem não pode descobrir por meio da inteligência, nem com o auxílio dos sentidos e cujo conhecimento lhe dão Deus ou seus mensageiros, quer por meio da palavra direta, quer pela inspiração. Então, ele vai dizer que no sentido dessas questões de fé, de religião, de moralidade, isso vem ou através da palavra direta, e aí a gente vê a própria questão dos próprios filósofos que estiveram entre nós, que trouxeram essa questão moral, e aí a gente não, quando a gente fala dessas questões religiosas, mas que transformam o comportamento moral do homem. Então, ele vai dizer que isso veio ou de uma forma direta, através dos mensageiros, inspiração dos espíritos, ou, ou seja, ou pela palavra direta, ou por meio da inspiração. Isso aí, que nesse caso da inspiração, nós vamos refletir aquela situação dessa mediunidade estática, que não é aquele médio que vem para, de uma forma ostensiva, lidar com os espíritos, Kardec, o inspirado, porque Kardec não tinha mediunidade. Não. Mas como espírito... Tinha intuição. Como espírito, ele influenciava e recebia essa influência. Se ele era um homem de bem, quem influenciava ele eram espíritos ligados a Jesus. Sim. E aí, continua aqui Kardec, no item 7. Neste caso, a revelação é sempre feita a homens predispostos, designados sob o nome de profetas. Foi até o termo que a gente usou, né? Sim. De profetas ou messias. Isto é, enviados ou missionários, incumbidos de transmiti-la aos homens. Mas, considerada debaixo deste ponto de vista, a revelação implica a passividade absoluta é aceita sem verificação, sem exame, nem discussão. Então, você vê que esses messias, esses profetas, esses missionários, esses enviados de Deus, eles aceitam ou aceitaram essa missão com submissão. Mais uma submissão à vontade divina. Onde o bem era o filtro. É interessante, porque eles não são cegos, guiando os cegos. Não. Eles não aceitaram isso de forma aleatória. Essa aceitação é num filtro íntimo que eles já trazem de fidelidade ao bem. É nisso que a gente volta para Abraão. Gente, Abraão é uma figura, sabe? Porque sabe o que é você viver numa sociedade politeísta? A família, o pai, aquelas lojas que eles tinham lá de ídolos, aquelas coisas todas. E ele, eu fico imaginando, eu sou meio piradinha, eu fico imaginando. Piranda piradinha. Pois é, eu fico imaginando Abraão desdobrando, menino. Só isso eu quero. Quando eu fico refletindo sobre Abraão, eu fico imaginando Abraão. Ele era um pastor, não é? Ele lhe dava com o rebanho. Então, no final do dia, nos momentos de emancipação da alma, com quem esse camarada lidava, hein? Ele devia ter uma assessoria, ó, com Jesus Cristo. Direto. E ali, porque, sabe, alguém diz assim, olha, você vai, você vai largar tudo, conquista material, conforto material, porque eles tinham recurso, a família dele. Você vai largar tudo, vai pegar a sua esposa e vai seguir para onde eu vou designar. Ele não sabia nem onde era esse onde, mas foi. E cumpriu a missão dele. Abraão cumpriu a missão dele. Eu estive certa vez ouvindo uma palestra, onde o Divaldo narrando, que o Maomé não fracassou. Que o Maomé não faliu. Eu também tenho uma coisa com o Maomé, sabe? Eu acho que eu tive mais encarnação muçulmana do que cristã. Eu tenho isso comigo. Que eu tenho uma coisa com o Corão, entendeu? Eu tenho um respeito, um carinho. Ele foi mal interpretado, talvez, né? Porque Maomé, ele viveu numa cultura diferenciada do que nós conhecemos no Ocidente. Então, para alguns, Maomé faliu. E o Divaldo mostrando que foi um missionário que não faliu. Dentro do script, para aquela sociedade, para aquela cultura, ele fez a parte dele. Porque lá, acho que é o capítulo 2, é o Evangelho segundo o Espiritismo. Que, acho que do ponto de vista futuro, que Kardec, ele fala isso. A ideia que se tem da vida espiritual, dá ao homem uma fé inabalável. E é essa fé que eles não olham para trás. Eles não vão fazer conta, né, Miranda? Por exemplo, se ele tem... Abraão, ele não fez conta. Ele não pensou duas vezes. Estou certo? Estou errado? Será que isso está certo? Será que isso está errado? Ele foi intuído. Ele recebe essa inspiração. E ele avança. Mas ele já detinha... Por isso que eu te digo. Uma fé no futuro. O negócio é o desdobramento desses espíritos. Porque é nisso que nós fracassamos em muitos empreendimentos que abraçamos. Porque esses espíritos não deixavam as ilusões. No Evangelho também fala, não sei se é no capítulo 5, ele fala dessas ilusões que o mundo material nos provoca. E nos seduz. Nos seduz. E isso nos afasta das verdades espirituais. Pois é. Aliado ao nosso orgulho, à nossa vaidade, ao nosso egoísmo. E aí a gente começa a fazer conta. Conta simples. Ah, o mundo está perigoso. Eu vou na casa espírita hoje? Eu não vou porque posso ser assaltado? Eu não posso? O homem que tem a fé no futuro e a mortalidade da alma, ele vai ser precavido, obviamente. Mas ele não vai deixar com que esse tipo de medo o atrapalhe. Ele não vai fazer esse tipo de contas assim. Será que vão pensar de mim? O que não vão pensar? Esses missionários, esses espíritos, eles não fazem esse tipo de reflexão. E aí eu lembro do seu Newton, durante a pandemia nós fomos fazer um estudo lá em Caxias, numa comunidade, o centro fica dentro da comunidade. E para acessar a comunidade tem uma bifurcação na rua, que de um lado estava uma banca de produtos naturais daquela comunidade. De artigos. É isso aí, de artigos, de artefatos, né, ali. E aí, quando nós passamos, eu olhei assim, do lado do outro, mas não nos incomodaram. Chegamos lá, fizemos o estudo, tal, sobre o Evangelho. Aí quando terminou, o senhorzinho, assim, cabeça branquinha. Aí ele, dona Miranda, eu posso conversar com a senhora? Porque eu falei, pode. Aí, meu nome é, fulano, tal, seu Nilson. Ele falou assim, Ana, sabe, por muito tempo eu fiquei assim, meu Deus, mas eu sei que eu não estou errado. Aí o que foi, seu Nilson? Quando veio a orientação do lockdown, que eu tinha que fechar a casa espírita, nós vivemos dentro dessa comunidade, as crianças têm aquelas duas, aquelas duas bancas ali adiante. E tem atrativos para elas. Aí eu pensei, se eu fechar a casa, como é que vão ficar essas crianças? Porque aqui na comunidade não tem lockdown, né? Aí eu pensei, fui fazer um culto. E depois do culto, ficou tão claro a realidade do Eurípides Bassanufo, que eu chamei o pessoal da casa e falei assim, quem tiver doenças, comorbidades, não venham à casa espírita. Quem tiver medo, não venham à casa espírita. Mas aqueles que não tiverem comorbidade, nem sentirem medo, vamos fechar uma equipe de trabalho. Não fechou uma tarefa na casa espírita, evangelização, reunião mediúnica e palestra. Eles faziam a prata da casa e convidavam quem queria ir lá, e eu cheguei aí. Aí no final, ele me falou algo que disse assim, dona Miranda, ele tinha 84 anos. O movimento espírita vai pagar um preço muito caro, por ter simplesmente cerrado as portas das casas espíritas numa tempestade. E muitas não voltaram. Não voltaram. E muitas não voltaram, ou algumas que voltaram, voltaram com grandes dificuldades. Aí, quase dois anos depois da pandemia, eu estava aqui na rádio, fui narrar um episódio assim, no Ao Vivo, fui narrar a situação dele. Aí alguém entrou no Ao Vivo e falou, Miranda, seu Nilson desencarnou semana passada. Naturalmente, já devia estar com 85, 86 anos. Então, esse é aquele que não duvidou, que diante da realidade, da comunidade que ele vive, a entrega dele à instituição, alguém que já está, assim, 80 anos, aí a moça ainda falou assim, Miranda, nós ficamos constrangidas, porque a gente fala com ele, seu Nilson, essa rapidez fica em casa, ele, eu posso ter essa idade, mas eu estou me sentindo bem. A idade não é material, é muito mais espiritual e emocional. Você pode ser jovem e ter um comportamento já de um... De um ancião, né? Que está parado ali, porque não tem condições de locomover. Tem muita coisa. Mas, Miranda, estamos chegando aqui ao final do programa de hoje. Nosso amigo Eduardo Araújo continua em missão. Eu acho que daqui a pouco a gente vai sair caçar o Eduardo. Será que ele é um desses enviados, missionários? Menina, eu vou caçar ele aqui agora, daqui a pouco, no celular. Onde está Eduardo Araújo? Em que plano se encontra o nosso amigo Eduardo Araújo, que está sumido? Sabe Jesus, onde é que esse ano, né? Não sei não. Amigos ouvintes, nós chegamos ao final de mais um programa, desejando a todos muita paz em seus corações. Miranda. Que Jesus nos conduza. Muita paz. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra. A Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita através do programa Luz na Penumbra. E agora com vocês, Nádia do Couto Vale para comentar o céu inferno ou a justiça divina segundo o espiritismo da obra codificada por Allan Kardec. Amados e amadas ouvintes e internautas, que a paz de Jesus permaneça conosco hoje e sempre. No momento em que damos continuidade ao nosso estudo desta obra, estamos, como sabemos, porque estudamos juntos aqui pela Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, neste programa Luz na Penumbra. Então damos continuidade ao estudo do capítulo oitavo da segunda parte deste livro em que o nosso querido codificador Allan Kardec nos apresenta para continuarmos a estudar a trajetória dos espíritos por ele classificados como em expiações terrestres. Nós continuamos a meditar sobre as profundas lições na trajetória de Zimel Zlizgol, aquele pobre israelita lá em Vilna que desencarnou em maio de 1865 e que durante 30 anos foi um mendigo colocando as mãos à caridade pública mas não para si mesmo mas para oferecer aos deserdados da sorte ele sempre dizia e todos na cidade o conheciam pela sua voz dizendo lembrai-vos dos pobres, das viúvas e dos órfãos juntou 90 mil rublos mas não ficou com um copéque sequer para si um copéque era um centavo porque cada rublo que era a medida de moeda na antiga União das Repúblicas Socialistas Soviéticas era dividido em 100 copéques portanto ele não guardou para si mesmo nenhum copéque e com isso ele aliviava e curava os enfermos pagava ensino às crianças pobres distribuía comida que davam a ele mas ele redirecionava para os necessitados e fazia tudo isso muitíssimas vezes com sacrifício de privações relativamente imperiosas em que ele aumentava o benefício que permitiam que permitiam a ele fazer a caridade pública à noite ele preparava rapé vendia o rapé e com o que sobrava ele também destinava aos pobres era sozinho no mundo seu enterro foi acompanhado por grande parte da população de Vilna cujas lojas fecharam ele foi evocado por Kardec no dia 15 de junho de 1865 na Sociedade Espírita de Paris e porque Kardec recebeu uma carta de Vilna relatando esse caso surpreendente de um mendigo que foi reconhecido ao final no seu velório e enterro por toda a cidade com lojas fechadas era um caso muito especial de prática de caridade absolutamente desinteressada então Kardec recebendo essa carta ficou desejoso de evocar esse espírito e efetivamente ele o foi lá na Sociedade Espírita de Paris no dia 15 de junho de 1865 e nessa evocação nessa comunicação Zimmels Lisgo declara-se feliz por estar ali e principalmente por ter conseguido pagar corrigir o que havia feito na encarnação anterior essa situação que foi efetivamente uma situação que merecia essa investigação essa conversa com o próprio espírito mas então nessa ocasião da mesa mediúnica Zimmel lê o pensamento de Kardec durante a evocação de como o homem insignificante atraiu simpatia das pessoas e ele próprio ele Zimmel achava que nada havia de extraordinário mas ele leu o que o Kardec pensava assim e ele próprio diz ele Zimmel diz que por mais materializada seja a humanidade ela inclina-se sempre para venerar o bem a despeito da tendência que o homem tem para o mal mas nós vemos lá em o livro dos espíritos nas perguntas 274 a 276 em que os espíritos orientadores na humanidade esclarecem a Kardec e a todos nós que a ascendência moral é irresistível e portanto Zimmel naquela ocasião tinha uma ascendência moral inegável e reconhecida por toda a população e ele próprio portanto declara que há uma pressão moral exercida pela prática do bem sobre a humanidade nós sabemos porque a lei de Deus que é de amor está inscrita na consciência de cada um de nós o livro dos espíritos pergunta e resposta 621 ele declara que está livre para responder às perguntas e que está consciente de que elas não chegam às perguntas porque são mera curiosidade ele entendeu e efetivamente era verdade que são para essas perguntas eram para ampliar o ensino e portanto ele próprio diz que estava dispondo de liberdade para fazer essa entrevista essa comunicação à mesa mediúnica ele declara então perguntado a respeito que em sua encarnação anterior muitos séculos antes ele vivia com o título de rei ou pelo menos de príncipe soberano era absoluto senhor de seus vassalos de seus destinos governava-os tiranicamente como algoz a palavra dele próprio Zimmel ele tinha a época nessa encarnação anterior caráter impetuoso violento avaro e sensual e ele declara que abusava do poder para o primeiro fraco ou os fracos todos e subordinava empregos trabalhos e dores ao serviço de suas próprias paixões impunha de sua parte que já tinha toda a riqueza porque era rei ou príncipe soberano ele impunha a despeito disso por pura crueldade como algoz impunha uma dízima ao produto da mendicidade ou da mendicância ninguém poderia acumular sem pagar antecipadamente uma cota avultada a ele o rei exatamente dessa forma taxando as esmolas e ao mesmo tempo ele proibia que os mendigos dessem da insignificância de que dispunham aos amigos aos parentes e aos necessitados ele diz fui tudo quanto se pode imaginar de mais cruel em relação ao sofrimento e a miséria alheia ele declara que teve uma morte decorrente de sofrimentos horrorosos e que foi apontada como exemplo aterrador a quem se conduzia como ele na prática do mal como espírito na erraticidade ele ficou três séculos e meio para chegar a compreender como a reencarnação era diferente do que ele fazia de seus grosseiros sentidos ou seja do que ele imaginava como um espírito que estava ainda muito grosseiro do ponto de vista da utilização e da destinação dos seus sentidos ele portanto declara que como espírito obteve a força de preces resignação e pesares a permissão para suportar materialmente os mesmos sofrimentos que ele havia infligido aos seus vassalos na encarnação como rei Deus então permitiu que com seu livre-arbítrio ele aumentasse os sofrimentos físicos e morais e essa permissão para sofrer em função do seu livre-arbítrio vem evidentemente nós entendemos isso como espíritas que vem de um espírito consciente da própria necessidade de sua corrigenda de sua retificação e também ele desejou persistir na prática do bem com assistência dos bons espíritos aos quais Zimmel agradece também a mesa mediúnica e estes fatos estas considerações nos fazem perceber que há uma possibilidade que nós chamamos de lei da compensação porque assim uma encarnação de abnegação e caridade como foi a de Zimmel resgatou as faltas de outra encarnação de crueldade e injustiça o que mais uma vez também nos faz constatar que é possível pela lei de amor de nosso pai celestial trocar a dor pelo trabalho a encarnação recém-finda nós já vimos mais ou menos pais pobres inteligentes mas avarentos o próprio pai só visava os lucros e deixou por completo ao abandono paterno o Zimmel e ele viveu sozinho sem amor sem afeições suportando as brutalidades que exerceram no passado em sua encarnação anterior teve irmãos mais velhos mas que não pareciam perceber as mágoas e sofrimentos de Zimmel ele desencarnou calmamente contrastando com a desencarnação anterior de sofrimentos atrozes como acabamos de lembrar mas uma questão que está posta evidentemente para o escrutínio do nosso querido codificador Allan Kardec está na natureza de sua expiação no mundo espiritual porque o que ficou Zimmel atravessando na sua trajetória quando estava na erraticidade durante três séculos e meio 350 anos não são pouca coisa o que ficou este algoz de outros tempos de outra encarnação atravessando no mundo espiritual esse tempo largo que nós estamos agora comentando e no nosso tempo aqui pela rádio Rio de Janeiro neste exato instante eu Nádia do Couto reflexões a respeito de como a lei de Deus perfeita e imutável efetivamente nos governa e então ele declara a sua a natureza da sua expiação no mundo espiritual lembrando que ele está inscrito por Kardec aqui neste capítulo oitavo da segunda parte desta obra o capítulo destinado ao estudo nosso estudo de expiações terrestres então foi perguntado a Zímel tende a bondade de dizer-nos em que consistiu a vossa expiação no mundo espiritual e quanto tempo durou a contar da vossa morte até o momento da da sua da sua trajetória no plano espiritual por efeito do arrependimento e das boas resoluções portanto entre a sua desencarnação como aquele algoz e a sua atenuação por efeito do arrependimento e dos bons das boas resoluções que ele tinha tomado então ele pedido dizem-nos também o que foi que provocou a mudança das vossas ideias no estado espiritual durante 350 anos Zinio responde à mesa mediúnica essa pergunta desperta-me muitas recordações dolorosas quanto sofri eu mas não que me não lamento apenas recordo queres saber a natureza da minha expiação pois zeila na sua terrível hediondez nós vemos que o próprio Zinio não se poupa palavras graves fortes com a minha terrível hediondez ele diz que sofreu mas não se lamenta apenas recorda e fala da sua própria natureza na expiação e também fala das recordações dolorosas que o acompanharam no plano espiritual por 350 anos ele declara carrasco que fui de todos os bons sentimentos porque inclusive ele não permitia que os próprios mendigos ajudassem os outros os seus amigos e familiares fiquei por muito por longo tempo preso pelo perispírito ao corpo em decomposição é naturalmente que ele teve sofrimentos terríveis que deflagraram a morte do corpo físico e então ele ainda ficou preso ao corpo físico vendo a deterioração natural pelas leis da matéria e ele disse até que esta se completasse ou seja a decomposição do corpo físico vi-me corroído pelos vermes o que muito me torturava e quando me vi liberto das pelas das penas que me prendiam ao instrumento do suplício o corpo físico mais cruel suplício me esperava nós vemos aqui que esse sofrimento que ele tinha por memória emocional vivendo ali no corpo perispiritual porque o que estava já ocorrendo e já tinha ocorrido inclusive no plano físico do corpo físico tudo isso já tinha cessado mas a memória emocional estava ainda muito viva muito vívida em seu psiquismo profundo então ele agora vai dizer dos suplícios que o aguardavam e que eram mais cruéis do que ele estava acabando de viver na memória emocional ele conclui depois depois do sofrimento físico o sofrimento moral muito mais longo portanto nós vemos aqui uma relação direta entre o bem e a prática do bem ou do mal que nós fazemos uma relação direta com o tempo em que nós vamos responder perante a lei que está inscrita em nossa própria consciência no plano espiritual diz ele fui colocado em presença de todas as minhas vítimas nós imaginamos como ele era soberano ele tinha centenas talvez milhares de vassalos que ele oprimia e torturava com todas as suas medidas ele continua periodicamente constrangido por uma força superior era eu levado a rever o quadro vivo dos meus crimes porque nós sabemos que tudo fica gravado no plano espiritual e as necessidades de o espírito reconhecer ou rever ou se conscientizar do que fez como uma espécie de filme de cinema é mostrado a ele inclusive com a quiescência com autorização dos mentores isso acontece também a mesa mediúnica quando nós conversamos com os nossos irmãos desencarnados em que os mentores mostram a esses nossos irmãos determinadas cenas que eles próprios provocaram em encarnação anterior ou na própria encarnação recém-finda e é exatamente o que ele diz aqui que ele foi periodicamente constrangido por uma força superior ele era então levado a rever o quadro vivo dos seus crimes e continua ele e via física e moralmente todas as dores que a outrem fizera sofrer portanto ele também estava constrangido a presenciar vibratoriamente tudo que ele fez os outros padecerem fisicamente e moralmente porque ele torturava nessas ambas instâncias os seus vassalos ah meus amigos que terrível é a visão constante daqueles a quem fizemos mal entre vós tendes apenas um fraco exemplo no confronto do acusado com a sua vítima aí tendes em resumo o que sofri durante três e meio séculos até que Deus compadecido da minha dor e tocado pelo meu arrependimento solicitado pelos que me assistiam permitisse a vida de expiação que conheces ele próprio então reconhece a bondade de Deus e também ajuda dos mentores dos bons espíritos que o assistiam para que ele obtivesse a autorização de Deus pela lei de Deus para resgatar a sua crueldade da encarnação anterior agora como o mendigo para fazer o oposto do que ele tinha feito e obrigado os outros a fazerem então naquele momento ele diz respondendo a pergunta algum motivo particular vos induziu a escolha da última existência subordinada à religião israelita porque ele lembramos que ainda há pouco nós lembramos juntos que ele próprio pediu em acréscimo mais uma expiação mais um sofrimento uma humilhação e ele declara não escolhi por mim só mas ouvi o conselho dos meus guias a religião de israel era uma pequena humilhação a mais na minha prova visto como em certos países a maioria dos encarnados menosprezam os judeus e principalmente os judeus mendicantes foi exatamente esse ponto em que ele solicitou um acréscimo de humilhação para padecer como mendigo como israelita mendicante portanto era um acréscimo aos seus sofrimentos ele próprio que tinha atravessado a prova da riqueza sem absolutamente nenhuma conquista moral e nós lembramos shakespeare que escreveu que o poder porque ele era um rei é um palco em que muito raras criaturas são capazes de oferecer um espetáculo de grandeza e foi exatamente o que ele ofereceu ao mundo como rei pela sua riqueza em que eles na verdade não conseguiam e ele não conseguiu fazer um espetáculo de grandeza e nós vemos que muitos ricos então ficam livres da sua da sua riqueza eles são na verdade escravos da sua riqueza mas ao mesmo tempo nós sabemos que muitos pobres certamente não foi o caso de Zímel muitos pobres ainda são escravos daquilo que não tem porque desejam sempre essa riqueza que é uma prova muito grave muito escorregadia por isso muitos ricos ainda são avarentos e nós lembramos o caso do avô de André Luiz no plano espiritual que explicitava a sua avareza quando encarnado Zímel Zlisgo é um grande exemplo para todos nós no desdobramento de sua de sua bondade na corrigenda de seu de seu passado que ele próprio declarou como terrível que a paz de Jesus permaneça conosco hoje e sempre que assim seja e vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa na voz de Geraldo de Aquino Jesus dá-nos coragem para a luta piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas de ódio e de vingança o nosso caminho e que dentro em pouco ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas possamos sentir Senhor no mais íntimo de nosso ser a doçura indefinível do teu amor e a grandeza incomparável da tua divina presença que assim seja acabamos de apresentar o programa luz na penumbra que voltará a ser apresentado amanhã às 21 horas nesta emissora de profission américa e américa amática américa 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 am má amada amática